Música Olá, estamos aqui na 14ª edição do Feasley com o Marcos Mazzoni, que é diretor-presidente do Serpo, que é a empresa de tecnologia da informação do governo federal e que vai nos contar um pouco sobre a nova versão do correio eletrônico que foi lançada pela Serpo, que é o Expresso V3. Como é que é então essa nova versão? Bom, o Expresso V3 é uma evolução da nossa ferramenta Expresso, que ficou marcada como V2. Então, o V3 está totalmente orientado a serviço, ele foi montado para trabalhar em nuvem, para tirar todo o processamento local e deixar ele muito mais leve, muito mais dinâmico. Ele vem com algumas ferramentas novas, como o bloco de tarefas, ele tem uma ferramenta de sala de conferência, de videoconferência, nós podemos estar 18 pessoas conversando, se vendo, compartilhando documentos, então tem um ambiente todo de videoconferência. Videochamada também, para poder usar uma comunicação mais objetiva, mais direta. Múltiplas agendas, múltiplos calendários, então é possível se administrar agenda pessoal, agenda profissional, ou agendas de salas no próprio ambiente de um único usuário. Então, o nosso objetivo com ele é atender todas as expectativas que possam ser atendidas por qualquer ferramenta de mercado que hoje trabalhe em nuvem, para que a gente atenda não só os funcionários do SERP, mas todos os funcionários da Administração Pública Federal, que começam agora gradualmente a migrar para essa solução. E quantas pessoas são usuárias desse serviço? Hoje nós estamos com 60 mil usuários no Expresso, que inclui os funcionários do SERP e alguns órgãos da Administração Pública Federal. A versão que nós estamos preparando é uma versão para 700 mil pessoas, 700 mil usuários, e é claro que quando ele estiver integrado com a gestão de pessoas do Governo Federal, nós estamos falando de 3 milhões de pessoas que vão estar usando o Expresso. Como ele também vai compor uma ferramenta que nós estamos preparando para as prefeituras, para o projeto Cidades Digitais do Ministério das Comunicações, aí nós vamos estar trabalhando com provavelmente mais 3 milhões de pessoas usando ele completamente em nuvem. E ele também é disponível agora para as tecnologias móveis? Ele também é completamente disponível para as tecnologias móveis, toda a parte do correio, da agenda, do catálogo, tudo está integrado com todas as ferramentas móveis que tem disponíveis hoje no mercado mundial de mobiles. Marcos, pode nos contar um pouco então da atuação do SERP e dessa ligação com o software livre? Bom, até a nossa nuvem é uma solução em software livre, é um OpenStack que estamos montando com todos os nove projetos diferentes de software livre. Nós hoje temos 2.500 desenvolvedores no Brasil e com certeza mais da metade deles já estão trabalhando com o Demoaseli, que é uma ferramenta que ela é software livre e gera software livre, uma ferramenta para gerar código Java. O imposto de renda que as pessoas fizeram esse ano já foi feito na plataforma livre, já foi software livre e nós usamos esse framework. Todos os nossos projetos novos se iniciam no framework Demoaseli e que está no Sourceforge, que está disponível aí hoje, utilizado por mais de 70 entidades, tanto públicas quanto privadas, a sua maioria privadas que se utilizam do nosso framework de desenvolvimento. Todo o ambiente de gestão do SERP interno da nossa rede é em Zabi, que são soluções livres. Temos o maior banco de dados em Postgres, que é onde aglutina as notas fiscais eletrônicas do Brasil, está todo ele em solução livre. O nosso ambiente de desenvolvimento, além do Demoaseli ser livre, já atua em cima de uma nuvem privada também livre. Então nós usamos intensamente, todas as nossas soluções estão baseadas em software livre, os portais do governo federal é em Zopi Plone, então todo o portal novo que nós desenvolvemos é feito em Zopi Plone. Então esse é o nosso caminho, essa é a nossa decisão tecnológica, porque somos uma empresa que entende que a independência tecnológica é mais importante, inclusive, do que até mesmo os contratos que a gente vem a ter. Nós queremos dominar a tecnologia porque atendemos o governo federal brasileiro, atendemos o cidadão de uma forma muitas vezes indireta, outras vezes direta, e portanto temos que ter todas as seguranças e garantias de que aquilo que nós estamos fazendo é auditável, está postado no nosso país, está colocado no nosso país e é perfeitamente replicável, porque quando a gente trabalha nesse volume que o CERP trabalha, nós precisamos replicar também muitas vezes as nossas soluções. Então só o software livre nos atende nesse contexto. Certo, então muito obrigada Marcos. Música